Show Ritmos Show Ritmos Abre a porteira, solta o touro, José Lu tá preparado Manda a boa, manda a boa Vai te ser 25, arroba o meu cavalo, não é testado Sapona no back, é pra balançar entre meu lado A dona dos bois, Nathalie Rocha D Equipe WSAD, oh, perto de rama Tava pensando em desistir da minha profissão Trocaram meu quarto de milha por qualquer carrão Largaram a bota, a esplora e travem minha cela Usar pênis, bermuda, desistir do seu fivela Mas quando eu pensei, baquejada e derruba, vou Desistir de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a lua, entrou na pista, só no modo capa louca, vai Manda a boa, manda a boa Abra a cordeira, solta o touro, o vaqueirão tá preparado Manda a boa, manda a boa Pode ser 25, arroba o meu cavalo, não é testado Manda a boa, manda a boa Abra a cordeira, solta o touro, o vaqueirão tá preparado Manda a boa, manda a boa Tá comprovado, Nathalie Rochettigal Alô, Mr. 15, tio Show Ritmos